O que é o sonho? Então, o que esperar nos próximos meses? Bem, eu não posso entrar em detalhes. Muitas surpresas esperando para sair do forno. Mas eu posso dizer que tem muita coisa grande vindo por aí. Muito grande! Podem esperar. Os estúdios Joy Drill vão trazer seus sonhos à vida! Os estúdios Joy Drill vão trazer seus sonhos. Os estúdios Joy Drill. Os estúdios Joy Drill.